2024 já começou pegando fogo com vários assuntos polêmicos, incluindo aí demissões em massas de Playstation, Microsoft, Ubisoft, EA, Activision. A indústria de games, cara, tá pegando fogo. Além disso, rumos estranhos que a indústria tem tomado e que muitos tem chamado de inclusão dos games. Mas no universo paralelo da Nintendo, eles parecem estar indo na contramão da indústria também, batendo recordes atrás de recordes. Se tornando a empresa japonesa mais rica e segue contratando funcionários sem fazer demissão em massa. Com essas duas situações tão contrastantes, surge obviamente a ideia. A Nintendo é sim uma empresa muito polêmica, mas alguma coisa ela tem que estar fazendo de certo, que o resto da indústria de repente poderia olhar para tirar de inspiração. Então será que não está na hora da indústria olhar para o que a Nintendo está fazendo e descobrir e copiar a fórmula que está levando ela para o sucesso? Eu sei que só de ouvir isso, algumas pessoas acharam muito bacana e outras tiveram um calafrio na espinha só de imaginar. Mas calma que temos muito tempo para poder destrinchar esse assunto, então... Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e você está no hashtag Nintendo a sério, que é o quadro aqui no canal onde a gente se aprofunda em algum tema aqui da indústria, traz opiniões informadas baseado em pesquisa e tenta fazer você sair desse vídeo agregando algo novo aí para o seu conhecimento. Então se você gosta de discussões mais saudáveis na internet, com respeito, mas com uma boa profundidade, eu te convido aí a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e já deixar o like, assim você é notificado pelo YouTube quando um vídeo novo assim sair. Aqui na descrição tem a playlist dos outros vídeos desse tipo aqui no canal que lançamos todas as sextas-feiras. E agora sim, vamos descobrir por que a Nintendo é uma das poucas que não está sofrendo esse processo de demissões em massa e por que algumas das suas práticas poderiam ser copiadas aí pelo resto da indústria. Quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Easy Games, parceira oficial Nintendo no Brasil para mídia física e também consoles. Você quer comprar os jogos da Nintendo como o Super Mario 3 The World Plus Bowser's Fury, Super Mario Odyssey e até mesmo o Beleved of Zelda Tears of the Kingdom? Entra na Easy Games para você encontrar os produtos nacionais oficiais com o menor preço e todo o site à pronta entrega, o que faz com que o tempo de envio seja baixíssimo e para qualquer lugar do Brasil. Acesse o link aqui na descrição para conhecer a Easy Games, é uma loja super de confiança e valeu Easy Games aí por apoiar nosso trabalho. Ame ou odeie a Nintendo e os seus métodos, mas definitivamente se tem uma empresa que pode utilizar a frase questione os meus métodos, mas não questione os meus resultados, essa empresa é a Nintendo e eu acho que isso ninguém pode negar porque é um fato. Já tem muito tempo que a empresa usa e mantém metodologias e regras que desagradam a muitos, principalmente no Brasil. E antes de começarem já a me chamar de Passapano da Nintendo, quem acompanha aqui o canal de verdade sabe que esses métodos são amplamente criticados aqui no canal e que eu pessoalmente já levantei campanhas para ajudar na melhoria de diversas dessas coisas, principalmente aqui para os fãs de games no Brasil. Mas como a maioria dessas coisas não são o foco do vídeo de hoje especificamente, eu parto para a segunda parte desse ditado popular sobre os resultados. Porque esse é menos opinativo e é mais fato mesmo, e é um fato mais observável. A Nintendo, ela está com ótimos resultados. São mais de 140 milhões de consoles vendidos, o que faz o Nintendo Switch se tornar um forte candidato ao console mais vendido da história dos videogames. Um top 10 de jogos absurdo, incluindo recordes como Animal Crossing, que se tornou o jogo mais vendido do Japão. Além de mais de 50 jogos próprios, passando da casa de um milhão de vendas, cara. Jogos exclusivos do Nintendo Switch e da Nintendo. Além do que eu já citei, ela se tornou a empresa mais rica do Japão. Ver dados como esse representam um contraste direto ao cenário geral que a gente está vendo da indústria dos games. Já tivemos demissões em massa por parte da Microsoft, Sony e diversas outras empresas também, incluindo empresas brasileiras. Totalizando mais de 8 mil demissões em praticamente apenas dois meses de 2024. E não é como se a indústria tivesse gente sobrando. Os jogos, cara, tem demorado cada vez mais para ficarem prontos. Meia década ou uma década, cara. São meio que datas normais hoje em dia para se esperar um grande jogo AAA ser feito. E em muitos deles, 5 anos de desenvolvimento já não tem sido o suficiente. E se prazos como 8 anos para uma sequência parecem absurdos, é só a gente olhar para jogos como GTA VI, que vai sair 12 anos depois. Elder Scrolls, que já fez 12 anos e sequer temos uma data. Ou até mesmo God of War Ragnarok e Zelda Tears of the Kingdom, que demoraram 4 e 6 anos respectivamente. Mas mantendo uma boa base do jogo anterior, que rolou até uma chacota, que na minha opinião é bem sem noção, para ambos os jogos da galera falando que parecem DLCs. Cada vez menos gente, a tendência é demorar mais. O que representa faturar menos e possivelmente demitir mais. Tá, deu para entender que alguma coisa precisa ser feita na indústria. Senão a gente vai caminhar não para um gráfico positivo de saúde da indústria, mas para um gráfico negativo de problemas acontecendo na indústria. E contribuindo aqui com meus dois centavos, por ser apenas a opinião de um fã que acompanha a indústria, mas é uma opinião tão boa quanto a qualquer uma de vocês. Eu acredito que está na hora da indústria mais uma vez, cara. Olhar para o que a Nintendo está fazendo, que é uma empresa que já salvou a indústria de um crash mais de uma vez. E entender como ela chegou nesses resultados. Mesmo com métodos que a curto prazo podem ser um pouco polêmicos, mas a longo prazo. De repente são métodos que acabam até preservando o hobby que a gente gosta. Eu sei que essa frase que eu estou falando aqui vai gerar muitas acusações das pessoas, mas tenta entender o que eu estou querendo dizer. Métodos que podem trazer bons resultados para toda a indústria. O que se está tudo certo, cara, é benéfico também para os jogadores. Ou você gosta de um monte de microtransação, jogo de gacha, DLC, jogos ficando cada vez mais caros. Se você não gosta, ouve o que eu tenho para te dizer. Temos uma questão rolando com os jogos Triple Way, que são aqueles jogos AAA. Os maiores da indústria, né? Os jogos lançados pelas maiores publicadoras, os exclusivos. A primeira coisa que a gente observa e que muitos criticam, mas que sempre se mostrou bom, é a questão do custo dos jogos. Cara, nos últimos meses e também nos últimos anos, a gente tem ouvido muitos CEOs falando Vamos demitir para diminuir os custos, porque os custos dos jogos estão muito altos. E outras frases como Vamos aumentar o preço para 350 reais, porque o custo dos jogos está muito alto. As empresas não têm arriscado coisas novas, porque o custo dos jogos. Serviços ótimos como o Game Pass não se sustentam por causa do custo dos jogos. Só que vendo todas essas notícias e separadas entre si, a gente vê muitas pessoas focando em Caramba, está tendo demissões? Caramba, o preço está subindo? Caramba, será mesmo que o Game Pass não se sustenta? Eu acho que sim. Mas eu vejo pouca gente realmente se focando, cara, na segunda parte. Será que o problema não é mesmo o custo dos jogos? A gente não sabe o orçamento total de todos os jogos. A maioria é especulação baseada em informações sobre tempo de desenvolvimento, quantas pessoas envolvidas, salários e tudo mais. Porém, dos jogos que a gente sabe, uma sequência que usa a mesma base como o Spider-Man 2, custou 315 milhões de dólares para ser feito, cara. E é uma sequência que já utiliza coisas que foram feitas nos jogos anteriores. Se você acha isso muito, saiba que a DLC Standalone de Miles Morales sozinha, custou 156 milhões de dólares. 176 se a gente corrigir pela inflação. Para se ter uma noção, esse valor foi aproximadamente o que se estima. Mais uma vez aqui, agora estou falando de estimativas, o que Elden Ring teria custado. E é aí que a gente começa a se perguntar, será que precisa de tudo isso para ter um jogo realmente divertido? Será que não está ficando megalomaníaco demais e as pessoas começaram a se focar nas coisas erradas, como um jogo muito divertido e muito bem recebido, como Final Fantasy Rebirth, sendo criticado porque a roupa do personagem não fica molhada? Será que precisa de tudo isso? A Nintendo vai responder que não. Zelda Breath of the Wild, que foi até então o jogo mais caro da Nintendo, tem um valor estimado, mais uma vez estimado, de 120 milhões de dólares. Mas eu já adianto que isso é uma conta simplória e errônea. Porque veio de uma fala do Miyamoto em uma entrevista, dizendo que o jogo precisava de no mínimo 2 milhões de vendas para se pagar. E aí 2 milhões vezes 60 dólares, que é o preço do jogo, 120 milhões. Mas a gente sabe que a Nintendo não fica com os 60 dólares inteiros, afinal de contas tem ali o preço dos lojistas, o preço da produção dos cartuchos, as promoções envolvidas, enfim. No máximo no digital ela ficaria com esse valor, mas era 2017 e ela não estava falando de 2 milhões de cópias digitais nessa época. Pode até parecer que, ei, mas ainda é muito dinheiro. Só que a gente está falando do projeto principal de uma empresa durante 5 anos, pelo menos. E não foi tanto assim comparado com esses últimos valores que eu acabei de falar para vocês, né? Meu irmão, Miles Morales foi vendido separado, né? Mas é uma DLC, pô, 176 milhões de dólares. Agora quem jogou os dois, comenta aqui para mim. Qual dos jogos te impressionou mais e qual dos jogos você se divertiu mais? Miles Morales ou Zelda Breath of the Wild? Os dois são jogos excelentes, cara. Mas Breath of the Wild foi um marco na indústria. E eu volto a fazer a pergunta para vocês. Precisa de tudo isso mesmo? Imagina quando a gente olha para franquias como Call of Duty, que gastam quase todo ano 250 milhões de dólares para serem feitos. Mano, esse foi o preço estimado de Call of Duty Modern Warfare 2. Para Call of Duty, mano. Muitas empresas têm gastado valores exorbitantes, mas em projetos que talvez não precisassem custar tudo isso para divertir na mesma quantidade. Afinal, quando a gente olha para um Breath of the Wild, como eu acabei de falar, que é um dos melhores e mais influentes jogos de toda a história, custando 120 milhões, e esses dois exemplos que eu dei custando 176 ou COD custando 250 milhões, cara, tem algo errado com a indústria dos games. Talvez tenha algo errado também com a forma com que os gamers querem exigir cada vez mais e mais e mais gráficos. E aí, cara, o Nintendo Switch é um lixo porque é um hardware defasado e depois esse mesmo gamer vai reclamar que o videogame custa 5 mil reais do PlayStation 5, quando lançou, que os jogos, a Sony foi a primeira a fazer ficar 70 dólares e aí puxou o bonde do mercado. Essa galera está cavando a própria cova, cara. As empresas têm essa visão de que se você injetar dinheiro adoidado, melhor fica o seu jogo. Só que talvez não seja tanto assim que funciona e elas estão aprendendo isso com prejuízos milionários também. Mas a verdade é que um jogo não precisa custar tanto para ser feito e eu sei que você vai dizer que as texturas de Call of Duty são muito mais detalhadas do que de Zelda, uau! E novamente eu te respondo perguntando, isso faz de Call of Duty melhor do que Zelda Breath of the Wild? A resposta é não, cara. E isso vindo de um cara que adora Call of Duty, eu sou muito fã de Call of Duty, eu jogo pra caramba. E desde o início da vida do Nintendo Switch eu estou revoltado, que não sai para a Nintendo Switch, mano. Orçamento, gráfico de um jogo, texturas, cara, isso não garante qualidade de um jogo. E é por isso que a Nintendo vai ensinar aqui. Orçamentos coerentes evitam demissões em massa. Agora vamos falar dos jogos Double A. Pra quem não tá ligado, esse é um termo muito utilizado na indústria, né? Jogos Triple A, que significam jogos de maiores orçamentos, como eu falei pra vocês. E já tem uns CEOs aí querendo emplacar o termo jogos quadruplo A, como foi o caso ali do CEO da Ubisoft por causa do Schooling Bones, que aparentemente é mais um jogo que tem um orçamento megalomaníaco e eu nem preciso falar que mais uma vez, cara, orçamento louco não garante qualidade, né? Mas voltando aqui, esse termo Triple A, pra quem não sabe, ele tem uma origem muito distante relacionada a bancos. Pois é, isso era uma forma que os bancos classificavam a segurança de uma empresa pra se emprestar dinheiro. Então, tipo assim, uma empresa Triple A, é tipo, super segura, pode emprestar bastante dinheiro pra eles. Super simplificando aqui o assunto, tá? Não é exatamente isso, a galera das finanças aí vai ficar pistola comigo. Mas eu tô simplificando aqui pra ficar fácil de entender. Mesmo assim, em games, a gente começou a classificar jogos pelo orçamento. Então, quanto mais As, maior seria o orçamento daquele jogo. Com o Ubisoft, como eu falei, classificando o Schooling Bones como quadruplo A, e aparentemente, mesmo o Far Cry 6, ela já estava utilizando o mesmo termo internamente. Sendo assim, muitos passaram a chamar outros jogos menores de Double A ou de AA. Nesses jogos entram Ori and the Will of the Wisps, diversos jogos da Nintendo, ou o mais recente, Prince of Persia The Lost Crown, que são o meio termo entre jogos índios e jogos AAA. E talvez esteja aqui um segredo muito valioso que a Nintendo sempre usou. Será que todo jogo realmente precisa ter um orçamento de AAA pra ter qualidade? Ou até mesmo o quadruplo A? A Microsoft gasta trocentos de milhões de dólares pra fazer uns Starfields, e aí pagam dinheiro pra Moon Studios e 80 pessoas em casa desenvolvem Ori and the Will of the Wisps. Que eu nem preciso falar nada também, é um dos melhores jogos que eu já joguei em toda a minha vida, cara. E a Ubisoft torrou um orçamento quadruplo A em um Schooling Bones, fracasso de crítica com 61 no Metacritic, e aí outro estúdio faz lá o Double A, Prince of Persia, que é um dos melhores metroidvanners já feitos, cara. Esse jogo é muito bom e ficou com nota 88 no Metacritic. E sabe o que me dá raiva, cara? O público não abraça. E aqui eu não tô falando de vocês que acompanham aqui o canal, a galera que realmente é mais hardcore e gosta de videogame. Tô falando do público geral mesmo. Cara, aparentemente esse Prince of Persia nem vendeu bem, mano. O que é uma grande pena, porque, nossa senhora, é um jogaço demais. Então boa parte disso não é só nas empresas não, cara. É muito do público também. Sabe aquele lance que a gente sempre fala, né? Que a Nintendo, ela é gameplay primeiro. Que até mesmo em entrevista os desenvolvedores falam, cara, primeiro a gente cria uma gameplay que a gente acha que vai ser divertida, e depois a gente pensa em qual que vai ser a história, onde que aquilo se encaixa, se a gente vai precisar de uma franquia nova, se utiliza uma franquia já da Nintendo. Pois é, pessoalmente pra mim, cara, que gosto de videogame, essa é a maneira certa de fazer as coisas. Mas pra muitas pessoas a gente sabe que o lance do filminho, o lance dos gráficos, isso é muito mais interessante pra aquela pessoa querer desembolsar uma grana do que um jogo realmente bom, sabe? Aquele trailer que ela vê, que nem mostra gameplay, que aparece lá no The Game Awards, com aquela capa super bonita lá na prateleira, vai acabar vendendo o jogo pra pessoa, e ela não quer saber se o jogo é bom, não é? E tipo assim, ambos os estúdios, cara, da Ubisoft Singapura do School & Bones, e a Ubisoft Montpellier do Prince of Persia, tem em torno de 350 funcionários. Só que o orçamento do School & Bones foi muito mais alto, porque o jogo ficou em desenvolvimento por 10 anos, e ele teve uma montanha colossal de dinheiro de marketing também. E é claro que esse tempo todo se deu por falta de planejamento, né? E novamente, cara, o orçamento não é qualidade. No ano passado, a Nintendo conseguiu praticamente um jogo com nota mais 80 por mês no Metacritic. Foi um dos melhores anos da Nintendo, e muitos, pra menosprezar a Nintendo, falaram o seguinte, ah, Metroid Prime Remastered, ah, Fire Emblem Engage é um RPG tático, seja lá qual que é o ponto das pessoas de dizerem isso, qual que é o problema de ser um RPG tático, mas vamos lá. Ah, Mario Wonder é um jogo 2D, ah, mas Pikmin 4 é um jogo de nicho. E aí eu pergunto pra essas pessoas, a Nintendo errou aonde? Ela entregou uma variedade enorme de tipos de gameplays diferentes, e todos eles com jogos de extrema qualidade, cara. Essas galeras, a impressão que passa é que eles preferem pagar 350 reais, em um jogo megalomaníaco, que nem é tão bom, em vez de 300 reais, em outro lançamento que é extremamente bem polido, e excelente em sua gameplay, e que vai divertir realmente a pessoa que tá ali jogando aquele videogame, durante muitas horas, mas que não tem gráficos realistas, esse tipo de coisa. Tipo assim, não sou eu, né? Pra ditar onde que cada um gasta o seu dinheiro, mas pra mim não faz sentido. E aqui eu vou fazer um momento jabá aqui, porque quando você vai comprar um jogo da Nintendo, se você entrar lá em nintendobarato.com.br, você sabe que você encontra onde comprar muito mais barato. Você entra lá no grupo do Telegram, você vê que tem jogos, mesmo lançamentos, cara, que você não vai pagar 300 reais, você vai pagar 200, 229, 249, o que não é barato, mas já é melhor do que 350 ou 300, né? Então na hora de comprar o jogo, entra lá no Nintendo barato, ou o cupom da Easy Games, que tá aqui na descrição também, mas bora continuar. Como eu falei, cara, a Nintendo lançou jogos de vários tipos diferentes, alguns novos, mas também um jogo clássico. Pikmin 4 também foi lançado, que é um jogo super diferente, e teve uma variedade de estilos, de escopo, de tudo. Entenderam? A Nintendo não tentou emplacar 10 Zeldas diferentes, ela lançou um Zelda, e os outros menores, remasters, e todos eles de qualidade. E o mais importante, tudo vendendo bem, e tudo economicamente saudável, e sem precisar fazer demissões em massa. Então eu acho que tá na hora da indústria, ouvir o que a Nintendo tá ensinando mais uma vez. E o que ela tá ensinando é, nem tudo tem que ser triple A, quadruplo A, e menos ainda. E menos menos ainda, se for pra fazer um jogo que não for realmente bom, cara. Depois a galera aí não entende, porque o pessoal é fã da Nintendo. A gente pode criticar a falta de português, e a gente pode criticar o preço dos jogos, que não abaixa com o tempo. Mas o que é difícil de criticar é a qualidade dos jogos da Nintendo. Os caras têm uma consistência de qualidade muito grande nos seus exclusivos, e isso é inegável, né? Ou eu tô errado? E o que eu temo, cara, é que a Nintendo é como outras empresas, e ela gosta de ganhar dinheiro. E se as suas concorrentes no mercado ficariam nessa pira aí, de jogos quadruplo A, e cada vez mais caros, a gente já viu a Sony puxando bonde dos jogos a 70 dólares, que equivale a 350 reais aí no início da geração. E agora tá rolando um papo aí de jogos até 500 reais até 2027. Eu não tô gostando de nada desse papo. Esse é o caminho que eu não quero que a indústria vá. Por mim, eu voto em mais gameplay, menos realismo, menos orçamentos exorbitantes inacreditáveis, foca na qualidade nos jogos bons aí, que tá o suficiente. A gente fala aqui sobre grandes empresas, pequenas empresas, fazer jogos, e tudo parece meio abstrato, mas quando você sabe, na realidade mesmo, e quem conhece, já trabalhou na indústria, sabe que um jogo nada mais é do que os funcionários, várias pessoas que estão ali fazendo aqueles jogos. E aquelas pessoas, elas têm as próprias vidas delas, elas sonharam, assim como eu e você, em trabalhar na indústria de games, e mais ainda, trabalhar em um grande jogo. Então, quando a gente ouve esse papo de putz, teve demissão em massa, mano, isso é bizarro. Porque tá acontecendo pra caramba na indústria aí, nos últimos anos, e eu mesmo conheço pessoalmente pessoas que foram afetadas por essas demissões, e pra muitas delas, cara, isso pode ser devastador. Então, se a gente já viu que orçamentos bizarros, cara, não necessariamente significam jogos incríveis, porque essa cobrança dos jogadores pelo megalomaníaco, e das empresas quererem entregar isso também, sendo que não é uma garantia de qualidade, e ainda pode ter uma consequência real na vida das pessoas que estão fazendo games, que são os games que a gente quer jogar. A Nintendo, cara, indo na contramão da indústria, evita ao máximo demitir funcionários. O ex-presidente Iwata, não apenas cortou o seu próprio salário em 50%, como a Nintendo decidiu cortar de 20% a 30% do salário de outros grandes executivos também. Isso, cara, em 2014, na época que ela estava indo mal das pernas com o Wii U. Além disso, ela declarou que não acreditava que demissões fossem a solução, porque isso cria um ambiente ruim para as pessoas que têm um trabalho criativo. E nas palavras do ex-presidente da Nintendo, ele disse o seguinte, não acredito que alguém que tenha medo de ser demitido possa criar um jogo que impacte as pessoas ao redor do mundo. Ele também disse que, na Nintendo, os funcionários dão contribuições valiosas em seus campos. Por isso, demiti-los não ajudaria a longo prazo. A Nintendo é muito criticada por não seguir as trends do mercado, não correr atrás, e assim que chegar no Brasil, já contratar um monte de gente, traduzir todos os seus jogos, baixar o preço dos seus jogos, e aqui eu tenho culpa no cartório, porque eu mesmo já fiz múltiplas vezes essas críticas à Nintendo. Só que ao mesmo tempo que a gente vê a Nintendo não sendo rápida em trazer as soluções, e vem trazendo aos poucos, e não necessariamente acompanhando o mercado, e a gente critica isso, eu vou parafrasear aqui meu amigo Davi do Bacon, que traduziu uma discussão que estava rolando lá no exterior, que ele falou o seguinte, é quase como se não ser uma empresa ruim e demitir milhares de trabalhadores fosse mais benéfico a longo prazo. A Nintendo está tendo resultados com a empresa mais rica do Japão, é a maior referência de qualidade na indústria dos jogos, tem um ambiente de trabalho positivo com retenção de 98,9% dos seus funcionários, e não é como se ela estivesse parada, deixando de contratar pessoas, ela está fazendo isso, e a gente vê isso constantemente, fevereiro, março, janeiro, pelo menos umas três vagas de emprego para a localização em português do Brasil sendo abertas por mês para quem acompanha de perto. Eles só não estão fazendo isso super rápido, numa velocidade que eles não sabem se o mercado brasileiro vai acompanhar, para no fim das contas acabar fazendo um monte de demissão, tá ligado? Então assim, a gente vive criticando isso, mas até que ponto a gente também tem razão ao fazer essas críticas sem levar em consideração as outras coisas que a empresa pode estar levando em consideração também. Embora a primeira frase do presidente Iwata sobre demissão tenha viralizado mais, a segunda frase sobre demitir não ajudar na qualidade dos jogos a longo prazo também é de suma importância, porque ela mostra que na Nintendo os funcionários têm voz. Você acha mesmo que um desenvolvedor em uma empresa de games que está fazendo um jogo que vai ser uma bomba no sentido ruim? Ele não sabe que o jogo está ruim? Claro que ele sabe, mas se ele é só um cara que tem que ouvir ordens e tem que lançar um jogo rápido e não sei o que, bom, não adianta de nada. Agora você sabe por que Mario Wonder foi tão bem aceito pela crítica? Foi pela sua criatividade e a cada fase com as Wonder Flowers ou flores fenomenais em português do Brasil, né? Serem bem diferentes e sabe de onde que veio essa criatividade toda? Dos funcionários, cara. Olha em outra entrevista o que eles falaram. Percebemos que a menos que cada fase principal tivesse uma flor fenomenal, não poderíamos criar um jogo repleto de segredos e mistérios do início ao fim. Então, para cumprir isso, o que fizemos foi pedir ideias a toda a equipe. E quando reunimos a equipe em busca de ideias, não importava a quanto tempo trabalhavam na Nintendo, não importavam em qual parte do jogo estavam trabalhando. Reunimos toda a equipe e assim, mais de duas mil ideias surgiram e só então reduzimos para as que tinham mais potencial. Essa declaração foi do diretor do jogo, Shiro Mori, e ela é uma aula para toda a indústria, cara. Uma empresa que não apenas não corta o salário dos funcionários, mas ainda dá voz a eles, traz esse resultado que eu citei. A Nintendo conseguiu 98,8% de retenção de novos funcionários. Isso nem entra tipo funcionários antigos como Shigeru Miyamoto que já estão há anos na empresa. Sendo que a média no Japão, que já tem uma média altíssima de retenção, é de 70%, cara. Então pessoas que entram em empregos e aposentam no mesmo emprego são muito comuns no Japão e mesmo assim a Nintendo foi extremamente acima da média. Agora imagina isso no resto da indústria. Então com ele, você está me dizendo que quando uma empresa valoriza os seus desenvolvedores, esses desenvolvedores conseguem ser mais criativos para desenvolver bons jogos? Não é possível isso. E sim, sabe por quê? Outra lição da Nintendo aí que poderia ser mais seguida. Jogos são sobre a gameplay e quem manja de gameplay é o desenvolvedor e não o executivo que está lá em cima. Olha aqui, meu ponto aqui nesse vídeo não é dizer que todo mundo tem que seguir exatamente tudo que a Nintendo está fazendo, mas que tem certas coisas que a indústria dos jogos AAA, AAA, esses jogos de grande orçamento poderiam seguir. E é claro que a Nintendo está num lugar privilegiado ali também, onde ela pode fazer certas coisas com algumas franquias como Mario e Zelda, mas a Nintendo não faz apenas jogos assim. Ela inclusive é conhecida por ser uma grande publicadora mas que lança jogos menores e que também são de muita qualidade. E mesmo assim a gente critica o preço desses jogos, critica a falta de português também e a gente critica quando não funciona e saem coisas ruins como por exemplo o caso de Pokémon Scarlet Violet, cara. A gente pode gostar, o game design dele pode ser muito legal, mas é uma vergonha o jeito que aquele jogo foi lançado. Então eu não estou dizendo que é perfeita, mas tem certas filosofias da empresa que às vezes, sim, dão errado, mas de modo geral é isso que ela segue, que eu acho que de modo geral também poderia ser a direção que a indústria está seguindo. Mas em vez disso, o que a gente está vendo? Notícias como Warner Bros. vai se afastar dos jogos AAA, agora focando em serviços ao vivo, que são aqueles jogos live service, que é, cara, simplesmente uma prova de como autos executivos da empresa não necessariamente entende de games como os desenvolvedores de jogos. A mesma Warner Bros. que teve Hogwarts Legacy como o jogo mais vendido do mundo em 2023, e esse é um jogo AAA, tá ligado? E aí quando a gente volta para Pokémon Scarlet Violet e tenta entender por que que, diferente de outros games da Nintendo, esse saiu dessa forma, a gente vê. Pokémon Scarlet Violet sofre um problema da série Pokémon, que é desenvolvimento ruchado. Pokémon é uma franquia tão grande, e o lançamento das novas gerações que acontecem nos jogos é tão importante para toda uma indústria que envolve roupas, brinquedos, videogames, cinema, anime, anima, enfim, muitas coisas. Esses jogos eles não podem atrasar, eles precisam ter um ritmo muito rápido de lançar novos monstrinhos para manter essa máquina gigantesca, e aí esses jogos, cara, eles sofrem desse desenvolvimento ruchado que acaba causando esse tipo de problema no jogo. Agora, quando a Nintendo segue a sua própria filosofia, é exatamente isso que ela sempre bate na tecla. Os desenvolvedores é que manjam da gameplay, eles tratam bem esses desenvolvedores porque os jogos da Nintendo tem que ter elementos impecáveis de jogabilidade, serem divertidos e criativos, e é por isso que a Nintendo dá tanta importância para os funcionários. Nos últimos anos, vimos empresas ridiculamente minúsculas criando jogos que são masterpieces, como a Team Cherry, que é desenvolvedora de Hollow Knight, que tem absurdas três pessoas na sua composição base. Vampire Survivors, que é um fenômeno mundial, tem gráfico de Nintendinho, mas é outro jogo que começou com uma pessoa apenas e foi crescendo. Mentes criativas, elas estão por aí se virando, cara. Enquanto outros jogos com orçamentos milionários ocupam centenas de pessoas para ter uma recepção mediana para ruim, e aí acabar demitindo essas pessoas depois. A gente vive um período em que franquias amadas estão esquecidas, e ao mesmo tempo novas IPs estão em falta. Então, será que em vez de deixar 800 pessoas cuidando de um novo jogo Triple A sem alma, não ia ser melhor dividir isso em quatro jogos de 200 pessoas? De repente, esses jogos não têm um gráfico tão absurdo, ou seja, tão megalomaníaco, mas são excelentes jogos que, cara, a gente vai pegar, a gente vai jogar, a gente nunca mais vai esquecer. Quantos jogos de alto orçamento, cara, e de preço muito caro você já jogou, comprou, beleza, se divertiu, mas meio esquecível. Agora, quantos jogos, mesmo que menores, ficaram guardados, cara, aqui para sempre? Para que 800 pessoas fazendo o 50º Call of Duty? Se de repente, com esse mesmo time, daria para fazer um Call of Duty, uma nova IP também, uma franquia esquecida da Activision, tipo um Guitar Hero de volta, e ainda financiavam um projeto independente de uma mente brilhante sem dinheiro. A EA tem investido nisso com o selo EA Originals, onde basicamente ela financia mais jogos com orçamento menores, e disso saiu It Takes Two, que ganhou o jogo do ano de 2021, mano. Enquanto isso, a Konami, a Square, a Capcom, a Ubisoft, a Sega, todas essas gigantes, não ganharam o jogo do ano nenhuma vez. mesmo depositando rios de dinheiro ali no desenvolvimento de jogos, cara. Tipo assim, uns tem ideia, outros tem dinheiro, podia juntar essa galera, se organizar direitinho, todo mundo joga, né? A Nintendo sempre cantou essa pedra e segue cantando. Valorizem os desenvolvedores, porque são eles que sabem fazer um bom jogo. E se a Nintendo vem ao longo de toda a história, cara, ensinando a gente, ensinando a indústria, com o seu Nintendinho mais fraco do que os PCs e Arcades mais poderosos da época, o Super Nintendo mais fraco do que o Mega Drive na época, teoricamente, enfim. O Wii mais fraco do que o Playstation 3 e o Xbox 360 mais poderosos, o Switch com o seu hardware cansado e defasado mais fraco do que o Playstation 4 e o Xbox mais poderosos, sem contar os portáteis Nintendo versus os seus concorrentes mais poderosos, é que o sucesso definitivamente não está nessa busca exacerbada pelo poder, por cada vez mais caros, hardware, orçamentos megalomaníacos. Resumindo, galera, quem sou eu para saber o que um grande CEO deve fazer com toda aquela grana que eles estão sentados em cima para continuar fazendo jogos e tendo uma empresa de sucesso super lucrativa? Eu estou aqui só passando a minha opinião para vocês e dizendo que eu não tirei essa opinião de qualquer lugar. Ela é baseada em uma série de históricos que eu venho acompanhando ali na indústria em todas essas notícias que eu mostrei aqui para vocês e eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários também, porque ao meu ver não exagerar no orçamento dos jogos, criar jogos com orçamentos menores e mais criativos, valorizar os desenvolvedores de todo o escopo, dar voz a esses desenvolvedores e trabalhadores para mantê-los na sua empresa, investir em projetos de mentes brilhantes, acreditar no trabalho mais, entre aspas, artesanal de equipes menores, garantindo assim lançamentos com mais personalidade que talvez sejam algumas das filosofias que fizeram a Nintendo estar nesse local confortável que ela está agora em um momento tão caótico como esse na indústria dos games. E mais uma vez, talvez sejam algumas dessas filosofias que fazem com que tantas pessoas sejam fãs dos jogos da Nintendo, porque eu sei que definitivamente são essas coisas que fazem eu gostar dos jogos dela. A Nintendo tem os seus problemas que todos sabemos quais são, mas nesse período que a gente está vivendo na indústria, cara, eu acho que é interessante no mínimo a gente lembrar que a Nintendo já salvou a indústria do Crash uma vez e tirou a indústria de se encaminhar para o Crash uma segunda vez. E tudo isso, cara, tomando decisões que foram extremamente criticadas na época também e quem viveu sabe, mas isso dá um outro vídeo completo. Então talvez seja interessante cessar fogo e considerar observar o que a Nintendo tem feito, afinal, ela é a única empresa dos anos 80 que ainda faz consoles, sendo que ela praticamente resolveu a crise dos consoles nos anos 80 e é uma empresa centenária que se iniciou em 1889, então talvez eles tenham acumulado algum conhecimento de lá pra cá. Definitivamente tem muita coisa para melhorar, um longo caminho, principalmente quando se trata no Brasil e a gente vai seguir criticando porque afinal de contas também, quem somos nós? Nosso papel é cobrar, o papel deles é fazer as coisas acontecerem, mas para esse momento que a indústria está vivendo, talvez a Nintendo tenha uma sabedoria que pode ser muito útil para a gente parar de ver essas grandes empresas entrando nesse buraco de super demissões em massa e jogos cada vez mais megalomaníacos e mais caros. É isso galera, agora eu quero ouvir de vocês aqui nos comentários o que vocês acham disso? Faz sentido isso que eu mostrei aqui para vocês? Eu dei uma viajada? Com respeito, comentem aqui embaixo a opinião de vocês se por acaso a Nintendo, apesar de seus problemas, tem uma série de filosofias que poderiam sim ser seguidas pelas outras. O caminho que você quer ver para o futuro da indústria é o caminho que a gente está vendo pelas grandes outras empresas ou o caminho que a Nintendo está tentando traçar? Deixa para mim aqui nos comentários a opinião de vocês e lembrando que toda sexta-feira a gente faz um Nintendo a sério aqui no canal é nosso quadro onde a gente destrincha um assunto tentando sair daquela discussão rasa são vídeos mais longos mas também são vídeos mais bem trabalhados e com bastante pesquisa ao longo para poder mostrar de onde que a gente tirou essas opiniões tá bom? Se vocês curtiram galera lembra que aqui na descrição tem a playlist dos outros vídeos aqui dessa série e toda sexta-feira a gente está aqui então deixa um likezão aqui no vídeo porque um like ajuda demais o vídeo a chegar na tela de mais uma pessoa através do algoritmo do YouTube inscreva-se clica aqui no botãozinho de se inscrever aqui no canal ele faz uma animação maneira e você vai vir fazer parte aqui da comunidade e ativa o sininho de notificações aí que é o mais importante para vocês não perderem outros vídeos aqui dessa série beleza? Lembrando que aqui na descrição vão ter também os links da Easy Games e também dos grupos de promoção que eu recomendo todo mundo entrar para eu poder ajudar vocês a pagarem menos nesses games tá bom? É um trabalho muito legal que a gente faz por lá eu tenho certeza que vocês vão curtir e o trabalho da Easy Games também é maravilhoso eles são oficiais e eles entregam super rápido também lembra de usar o cupomzinho minhas redes sociais galera fala comigo lá o que vocês acharam também de repente ou se forem compartilhar o vídeo me marca lá nas redes sociais é arroba Rodrigo Coelho C lá no Twitter no TikTok e também no Instagram beleza? E agora sim meus amigos mais uma vez muito obrigado por terem assistido até aqui tamo junto valeu demais aí por todos que apoiam o meu trabalho através dos membros aqui do canal muito obrigado e também da galera que manda aqui o super valeu tamo juntaço aí agora sim meus amigos eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo e lembre-se sempre sejam gentis com as pessoas porque isso sim é o mais importante de tudo um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima amigos valeu!